Benedito Mendes, filho de 78 anos, foi socorrido para Santa Casa por uma equipe da USA, Unidade Suporte Avançado do SAMU, mas acabou falecendo. Tudo aconteceu aqui no Jardim Consolação, na região central da cidade de Franca, entre as ruas Ovidor Freire e também Colômbia. Segundo as informações, o pedestre tentava atravessar a rua Ovidor Freire quando acabou sendo atingido pelo motociclista. O cabo Danilo Terencio, do Pelotão de Trânsito da Polícia Britar, dá mais detalhes sobre essa ocorrência. Segundo o consta, conseguimos levantar aqui no local do acidente, um atropelamento envolvendo o condutor da motocicleta com o pedestre, um senhor de idade que tentou atravessar a via e foi atropelado pela motocicleta. Com o impacto, sofreu uma lesão na região da faixa, na cabeça, e foi socorrido, num estado grave, para a Santa Casa de Franca, pela viatura do SAMU. Na sequência, compareceu a outra viatura e socorreu o condutor da motocicleta, que sofreu escoriações e estava com um estado confuso sobre o ocorrido. Também socorrido para a Santa Casa. Agora, Terencio, o acidente aconteceu aqui no sentido centro, ao Poliesportivo Pedrocão, bem no trecho aqui de descida, é um trecho bastante movimentado, né? Sim, essa via tem o movimento, principalmente no horário, devido ao acesso à universidade. Então, esse horário aqui é um horário com bastante movimento. Quais são os procedimentos agora do Pelotão de Trânsito aqui no local? Então, estamos terminando de conficcionar a ocorrência, né? Foi passada a situação aí para a central de polícia judiciária. Estamos aguardando se vai vir a perícia ou não. Mas, de qualquer forma, a ocorrência vai ser encaminhada aí para a CPJ. Devido ao acidente, o trânsito ficou lento aqui no trecho. O corpo do idoso será levado para o IML, o Instituto Médico Legal, pelos agentes da funerária de plantão e depois liberado para velório e sepultamento. A ocorrência foi apresentada na CPJ, a central de polícia judiciária. A qualquer momento, a gente pode voltar de outro ponto da cidade com mais informações.